Alunos e professoras de fisioterapia se juntaram para falar de uma brincadeira que assustou muita gente no mês passado, o quebra-crânio. Olá, eu sou a professora Mônica, sou docente aqui da Clínica de Fisioterapia do NIFAI. Nós temos visto muito, sendo vinculados nas redes sociais, alguns tipos de brincadeiras de mau gosto que podem trazer quedas e acidentes com essas lesões neurológicas. Os nossos alunos, eles sabem que esses tipos de tratamento podem ser duradouros, longos e até mesmo com alguns tipos de sequelas irreversíveis para esses pacientes. E nós temos o último ano que os graduandos, eles fazem um tipo de atendimento na área de neurologia, onde eles atendem pacientes com lesões no sistema nervoso, que podem ser desde causas de traumatismos cranioencefálicos, lesões medulares, algumas síndromes neurológicas e até mesmo alguns tipos de diagnósticos onde tem alterações no sistema nervoso. Essas lesões, elas podem trazer para os pacientes desde perda de sensibilidade, até mesmo perda de movimentos, funções do dia a dia, como se alimentar sozinho, como caminhar, andar de bicicleta e outras. Então, nós temos aqui esses tratamentos onde a gente vai estimular esses nossos jovens a terem interações sociais com brincadeiras mais saudáveis, com tipos de prevenções a essas quedas e acidentes que lesam o sistema nervoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho